Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, beleza? Começando mais um vídeo aí, eu e Miguel aqui, ó É, nós estamos no radar do Opalão, né Miguel? Radar do Opalão, deu uma pitada aqui E nós estamos atrás da captura Mas tá no radar aqui, não parece ser Opala não, hein? Vamos ver se a gente acha essa raridade? Chegando lá, vamos mostrar essa raridade Acabamos de passar no Itapark aqui É, eu pedi pro meu pai A gente só passar em casa É, trocar de sapato Porque a gente tá de chinelo, daí pode perder, né? Daí eu colocar um sandália e ele coloca o tênis Mas hoje é domingo, hoje o lugar tá muito Tem dia de semana, dia de semana a gente vamos, ó Vamos virar aqui, ó, tá mostrando que ia virar pra cá Vamos lá, vamos ver essa raridade Tem que ir logo, cara, já é 5 e meia, vai escurecer E se escurecer a gente não consegue filmar Beleza? É escuro Vamos caçar aqui, peraí Acho que é por aqui, peraí Aí tamo chegando aqui, ó Ah lá, já vimos lá Ah, chevette Chevette Você mudou tanto Chevetteira Chevetteira, amiga? Ah, ela Mudou tanto Chevetteira Ele mudou Chevette nas ruas Ele mudou, né? Hã? Ele mudou? Não, você é o outro Você é chevette o barão Chevette o barão? É Então, cadê a boca dele? A cara dele, peraí a cara do barão Cadê o dono dele? O que que eu tirei uma foto? Hã? Não, peraí, vamos dar uma olhada nele Tubarãozinho Tubarãozinho Chevette tubarão Câmera tá ligada? Tá Chevette tubarão Vai, Miguel Vai filmando ele O Miguel vai filmando aqui Que eu vou ligar pro dono aqui Vamos ver se a gente acha aqui A gente tem que achar esse dono Pela amor de Deus Ele tem que achar o dono Mostra o carro, Miguel Mostra o carro Vai falando aí Vai mostrando Olha o carro aqui Chevette tubarão Chevette Chevetinho bonitinho Nossa Eita Acho que tá descascado aqui Aqui, ó Banco preto, ó Pretinho Mostra lá dentro Vira Os emblemas Os embleminhas ali, ó Não mexe a câmera muito rápido, não Olha aqui, ó Entrei dentro Vou meter lá dentro Devagar E aí? Eu tô aqui Tá Eita Pela Tubarão, né, Miguel? Chevette tubarão Tubarãozinho 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 Mostra lá Mostra lá Olha a roda Tá alinhada, velho Tá alinhada É carro antigo, né 1975 Então, meu amigo Tenho aqui 44 anos Tá aí E Foi lá no Ah, não fui, cara Tô com uma caravana lá Tá dando trabalho demais Exato Tá me dando trabalho demais Ó Motor, freio Caixa de gestão Espejando Abreza Tem que trocar ainda Porque Isso é um detalhe Isso é um detalhe Eu mexo com esses negócio aí Tô vendo Tô aqui Por causa desse negócio Deixa eu dar a parte De mim Tá bacaninha, né, cara? Aqui Só pra você Que tá quebrado, ó Ali, ó Tá vendo? Tá quebrado ali É que ele solta, né Tem que reforçar Ele é 1.6? Tá num detalhe Vai, tá de motores Dá mãozinha Mas tá Tá Desdito Então Tá De onde tem De onde tem De onde tem De onde tem Deixa eu ir De onde tem Tá bom, rapaz, aí não anda pra cá, olha aí Que destino? Mas tá onde, Miguel? Andando em cheveto e o barão Mostra aqui, mas Aí, pessoal, ó, cheveteira 1975, rapaz, ó É, meu Deus E aí, o que você tá achando? Muito legal Legal Isso aí Só pra falar, porque eu tô falando assim Porque eu tô chupando na goma de mascar Você achou não, no chiquilete aí? É, tava no carro A gente comprou, lembra? Filma assim, ó, põe assim Vira pra cá, pra filmar nós Vira pra cá, cara, põe lá no canto Assim? É, assim Podia ter um negócio aqui Suporte, né? É Aí, pessoal, o carrinho é esse Até sempre Tá batendo um pouquinho Mais nada que a gente não possa arrumar Chevetinho 1975 Lembrando, hein, pessoal Carro velho Quem pensa em adquirir um carro desse Pensando que vai tá tudo certinho Tudo sem bater Bonitinho Eu conselho você ir na concessionária E comprar um quequê Aí vai combinar certinho com você Quequê Combina certinho com você Aí, lugarzinho aqui é bacana, ó Rapaz, se você morasse num lugar desse Com uma praça na frente de casa Nossa Lugar demais pra ter Pra colocar os carros, né? Tá aí Né, Miguel? Tá aí, pessoal Chevetinho, tubarão 1975 Tem suas Coisas pra mexer Mas tá bonito, cara No mais Na visão de quem tem olho Pra carro antigo Tá bom Isso aqui é Essa parte que tem soldado ali Estrutural Que tá fazendo um arranje Ali arruma Penado De grave Se não De podre Você vê nem a caixa de ar dele Tá podre Olha lá Geralmente apodrece tudo ali, ó Nem a caixa de ar tá podre Né, Miguel? Então, pessoal Voltando aqui Né, pai? Uhum Voltando Chico o braço Voltando aqui, né? Voltando pra casa E o Chevetinho, Miguel? O que você achou dele? Acho legal É? Uhum Isso aí, compensa a gente arrumar ele? Sim Caridade, né? Uhum Carro antigo é só pra quem gosta, né? Uhum Quem não gosta tem que fazer o quê? Tem que comprar carro novo, né? Sim, tem que comprar Que 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 Esses carros é assim Que que É isso aí Também pra vocês que pensam Quando meu pai Envelhecer Ele não vai largar o canal Ele não vai largar o canal Sabe o que que ele faz? Fazer Ele vai dar o canal pra mim Daí Daí vai ter uma nova continuação Do vídeo Tô falando as suas Olha aí Já quer Tomar meu canal Olha, você disse Que eu posso ficar Que braço acima Também Eu vou mudar a foto do canal Mas eu vou deixar O mesmo nome Só vou Eu e meu irmão Eu vou no seu faleiro Você vai mudar a foto do canal? Pô, pra quê? Vai colocar o quê lá? Vai meu irmão E eu? Também E como você vai mudar pra quem? Então, já tem lá Nós três Mas o meu irmão neném? Ah, ele vai crescer Ele vai ficar atualizando Todo ano Vamos atualizar É, eu vou atualizar Também você, né? É Então é isso aí É isso aí que mostra aqui É isso aí, pessoal Chevetão Cuida pra cima Assim, ó Ensina ele Ele tá aprendendo, tá, pessoal? Não liga não Aqui Chevetão 1975 Rapaz, a rua aqui é igual beco, velho Tá igual morro aqui Só cabe e vai levar um carro Chevetão 1975 Tá aí, pessoal O bordô É original, tá? A pintura dele é essa O rapaz lá tem todos os frisos Tem um ferro velho aqui Que tem os bancos dele Original Tem painel Rolando Tem tudo lá De um Do Chevet GP Dá de pegar lá e utilizar Algumas peças Caso venha precisar, né? Ele tá vendendo ele Vamos ver Como que vai ser daqui pra frente Se a gente pega ele Se não pega Dá aquela Restaurada Igual tá fazendo no No Opala 70 No Opala 85 E quem sabe, né? Quem sabe a gente Coloque ele pra andar, né, Miguel? Vamos ficar com ele pra nós, né? Ah, e o Acevance Acevance Ah, você quer tomar o canal Tipo, esse aqui é tomar O 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 assistiu o vídeo ontem fica nesse negocinho também fica nesse negocinho que fica aqui ó que tem sempre os vídeos e notificações deixe o seu like muito muito like a meta de like vai ser 100 mil likes não coloca mil likes a nova meta de like mil likes pra a gente só tinha mais carros ainda né pai vamos que vamos vamos que vamos opar nas ruas valeu fui